A 14ª Parada da Diversidade será realizada neste domingo, mas antes tem conscientização e debates. Nesta sexta-feira está acontecendo, até às 17h, no centro da juventude do bairro Volta Redonda, o Seminário da Diversidade, que aborda o tema LGBTI+, com representantes do município e do Estado. Até o dia da parada, vão ocorrer palestras, blitz educativas, diálogos trans e rodas de conversas. O Seminário da Diversidade, vamos discutir a política LGBT. Dentro da política LGBT, nós temos o tema, que é o tema geral, que é até quando você vai ignorar, e de toda a política LGBT. Com o tema LGBTI+, até quando você vai ignorar, a Parada da Diversidade é promovida pela Associação de Gays, Lésbicas e Profissionais do Sexo, a GLEPS, que é uma organização não governamental, que luta por direitos sociais e humanos da população LGBTI. O evento é apoiado pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, além de outros parceiros. É uma política nossa, previsto no nosso plano de ação da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a questão da valorização do direito, do respeito à diversidade, e justamente por esse respeito que nós temos no município de Caxias, nós temos demonstrado o respeito à população de um modo geral, nós também, claro, não podemos deixar de apoiar a causa da política LGBT do município de Caxias. A Parada da Diversidade acontece no dia 8 de setembro, a partir das 17 horas, e segue até a meia-noite, aqui na Avenida Senadora Alexandre Costa, em Caxias. O evento já está no calendário cultural da cidade e também do estado do Maranhão, e com a participação de convidados de outros estados. Tem muitos convidados de fora, tem convidados de São Paulo, de Fortaleza, Teresino, Público e Mesa, Maranhão, várias cidades confirmaram já caravanas que estão vindo. Para Caxias, a Parada da Diversidade de Caxias, ela já tem o seu nome, já está no calendário turístico e tudo, é uma referência.